Tá afim de muita adrenalina e diversão? Então venha para o Pagliarine Marathon Bike XM5, dia 22 de junho em Londrina. Marathon 50 e meio Marathon 25km. Inscrições, Vital Bikes, Cote Ciclary e Seastime.com.br até 18 de junho. Para todas as categorias e por idade, pedale nesta você também e traga toda a sua família. Informações, Pagliarine Marathon Bike.com.br. Apoio, Vital Bikes, vai correr? Então faça a sua revisão na Vital Bikes, Duque de Caxias 2204. Promoção!